Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, essa é a Black Dezembro. Lembra da nossa Black Novembro? Da roçadeira costal com enxada, com lâmina, com nalho, com esses implementos aqui, enxada circular, enxada rotativa, tudo isso da roçadeira costal de R$ 990,00. Ela ainda tem algumas unidades. Agora estamos iniciando essa outra roçadeira, essa outra promoção, essa aqui já é a Black Dezembro. Essa máquina é um bipartido, você pode carregar na mala do seu carro, super fácil de montar, muito potente, vai com a lâmina para você roçar pasto, com a enxada circular para você destocar a terra, aquele mato alto, cortando ali no chão mesmo para você limpar e plantar e depois cultivar a sua roça com a enxada rotativa. é uma maravilha, R$ 880,00. Isso aqui, se você precisa de uma máquina e não adquirir com a gente aqui, a sua oportunidade acabou de comprar uma máquina original da Touro. Máquina super resistente, você pode apertar tudo isso aqui, que é igual ao steel, é grosso, é resistente, a gente não vai estar furando aqui o plástico, os parafusos, caindo, perdendo tudo, não tem nada disso não. É coisa top de linha, entendeu? Top de linha, 52 cilindradas. Olha aí, modelo TR520 Touro, 52 cilindradas. Que maravilha para você fazer todos os serviços aí do seu sítio. Você não se arrepende. Você sabe por que eu tenho essa promoção aqui, essa loucura de fim de ano? Primeiro porque é fim de ano. E outro, o nosso depósito, ele está situado em João Pessoa e a partir do mês de fevereiro, nós já estamos lá em Goiânia, Goiás. Então eu estou zerando o estoque de João Pessoa para não precisar levar para Goiânia e estou vendendo mais baixo do que muitos vendedores que vendem no atacado. Entendeu? Você que quer comprar uma, duas, três ou quatro, cinco máquinas dessas aqui para você revender, tem muita gente fazendo isso. Você pode comprar. O preço normal dessa máquina aqui é R$ 1.650,00. 880 para zerar o estoque. Está o WhatsApp da nossa empresa aqui. Você pode entrar em contato que a gente manda para todo o Brasil. É só combinar a questãozinha do frete. 880. Se você quiser essa máquina, você fala eu quero a Black Dezembro de 880. Você pode entrar na descrição do vídeo. Tem lá o anúncio dela. Você adiciona no carrinho, a gente combina o frete. Não passa o cartão nem nada. A promoção é porque precisa de dinheiro para estar aplicando no nosso depósito lá em Goiânia que já está sendo trabalhado, já está chegando mercadoria e no mês de fevereiro para frente a gente vai estar fazendo os envios de Goiânia porque fica muito melhor a logística para a empresa, a Agroterra Viva. Está certo? Adquire agora mesmo. Não perca tempo. Se você perder esse trem, o outro eu não sei quando vem.